Bom dia, irmãos queridos! Neste sábado, dia 29 de setembro, Festa dos Arcanjos São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Antes do diário, desejamos fazer um importante convite a todos vocês, sobretudo àqueles que moram em São Paulo ou a redores. Neste domingo, dia 30, a nossa Arquidiocese de São Paulo organizará uma grande marcha para a vida, em defesa da vida, contra o aborto, para toda a cidade de São Paulo. Graças a Deus, em muitos países do mundo, este grito em defesa da vida está se levantando com força. Irmãos, agora é a vez do Brasil também se manifestar. E nós da Missão Belém queremos participar em peso. Também o nosso importante retiro de escola de pastores terminará um pouco mais cedo para dar a possibilidade de participar desse momento único, em defesa da vida. Deus abençoará muito aqueles que participarem. Vejam em anexo a carta do Cardeal Dom Odilo com os detalhes da marcha, para poder participar com facilidade. Juntos, em defesa da vida, contra o aborto. E agora, irmãos, voltamos ao nosso diário. E hoje, na Festa dos Arcanjos, meditaremos o trecho do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, a serpente antiga, o tentador, Satanás. O nome Miguel significa quem como Deus. Miguel, que expressa o imenso e soberano poder de Deus, afasta Satanás do céu, o expulsa e continua ajudando a terra a expulsá-lo. O protagonista principal dessa vitória, porém, é o Cordeiro Imolado, Jesus, que sacrifica sua vida para nos libertar do mal. O segredo da vitória é o sacrifício extremo por amor. Do livro do Apocalipse Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulsa o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu, proclamando, Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, Pois não se apegaram à vida mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor Graças a Deus O trecho que hoje meditamos assim se conclui. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A batalha do céu foi transferida para a terra e continua violenta até os nossos dias. Jesus disse, Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, lhes digo, não vim trazer a paz, mas, Padre. Irmãos, desde o início da humanidade, Uma violenta batalha está acontecendo contra os Filhos da Luz. Os cristãos e os homens do bem se encontram a lutar contra forças gigantescas, enormes, muito maiores do que eles. É importante saber disso para não nos assustar. Quem leva uma vida significativa, empenhada e ativa para realizar o reino de Deus, se torna areia nos olhos para Satanás, algo intolerável, incomodante. Por isso, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Por que você está colocando carvão ardente na cabeça do encardido? Mas neste combate não estamos sozinhos. O próprio São Miguel Arcanjo, que chefiava os anjos do bem no céu, hoje vem nos ajudar a derrotar o inimigo. São Miguel Arcanjo é o nosso grande aliado contra o mal. Seu nome significa quem incomodou Deus. A sua própria presença diz, se Deus é por nós, quem contra nós? Podemos hoje pedir a sua ajuda com a famosa oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelos divinos poderes, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. E sejam dispersos os seus inimigos. E fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, podemos pedir a intercessão dos outros que veneramos como potente intercessores. O Arcanjo Gabriel, protagonista da anunciação. E São Rafael Arcanjo, cujo nome significa Deus Cura. Todos esses grandes espíritos do bem nos estimulam e nos convidam a lutar para que o bem triunfe nessa terra, sem medo. Porque a vitória nessa terra, como no céu, é questão de pouco tempo. O diabo está furioso, porque lhe resta pouco tempo. O cristão é um lutador, um soldado, como antigamente se dizia. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra de seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida até deixaram se matar. A vitória sobre o mal vem pelo sacrifício, desde os pequenos sacrifícios até o supremo sacrifício da vida. A terrível liberdade do homem provoca tanto sofrimento nesta terra. Imagine a liberdade do demônio. O único modo de vencer é o sangue do cordeiro, invocado e imitado. Não se apegaram à vida até se deixaram matar. Vamos parar um pouco e vamos pensar em que consiste esta luta diária que devemos travar todo dia, toda hora contra o mal. Em que consiste a minha luta, a luta que hoje também eu devo enfrentar? Amém. 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 A luta até ao martírio contra o mal, para o bem triunfar. Eis o que nos ensina a palavra hoje. Peçamos ajuda aos arcanjos para que esta decisão seja firme e perene em nós. Escutemos novamente o trecho bíblico que hoje a liturgia nos oferece. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu, proclamando, Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais nos estimulam a lutar para trazer o bem neste mundo. Amém. Amém. Podemos agora escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, como verdadeiros e fiéis soldados de Cristo. Amém. Amém. Vamos pensar mais um pouco em como colocar em prática, hora por hora, hoje, essa luta contra o mal, dentro e fora de nós. Amém. 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 Põe Teu escudo sobre nós Manda teus olhos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós Manda, Senhor E abençoa todos que esperam em nós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar